A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou quatro itens na reunião virtual de 9 de março. Receberam parecer favorável duas emendas da Comissão de Educação, Esporte e Lazer ao projeto de autoria do vereador Lamé do MDB. A proposta, que já tinha recebido parecer favorável, obriga a permanência de guarda-vidas no horário de funcionamento de piscinas em escolas privadas, associações, clubes ou congêneres. As emendas excluem condomínios residenciais da obrigatoriedade e retiram referência a uma norma que é constantemente atualizada. Dois outros projetos de lei receberam parecer contrário, entre eles a proposta do vereador Edmilson do PSOL, que institui o auto de licença de funcionamento condicionado, expedido a atividades do comércio, indústrias, serviços e instituições exercidas em edifícios irregulares ou loteamentos em regularização. O projeto foi considerado inconstitucional, pois interfere em atos de gestão e administração do Executivo. A proposta do vereador doutor Alexandre Dentista, do PSD, que altera a lei de concessão de descontos de IPTU, foi reprovada pela comissão, porque não demonstra o impacto financeiro da medida. A comissão decidiu fazer um substitutivo ao projeto do vereador pastor Anistaldo, do PSC, que prevê prioridade no agendamento de exames de imagem e de fisioterapia para pacientes vítimas de acidente vascular em cefalo, lesão medular, trauma crânio encefálico e doenças degenerativas musculares e cerebrais. O objetivo é retirar as indicações de prazos a serem cumpridos pelo Executivo, tornando o projeto constitucional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto